Olá a todos, hoje trago-vos mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser aqui a Glow que vai tentar se autobronsear assim mesmo, pela primeira vez Porquê que eu estou tão nervosa? Porque primeiro eu nunca fiz, não é? É uma coisa enorme, uma novidade para mim Porquê que eu nunca fiz? Primeiro porque eu sou morena Isto é a minha cor natural, não está bronzeado, não está nada Esta é a minha cor natural Portanto eu realmente nunca fiz autobronseador e eu nunca tinha ideias de fazer e nunca pensei em fazer Portanto eu recebi estes produtos da Garnier em casa pois não é patrocinado por acaso e recebi isto da Garnier em casa e eu pensei, porquê não fazer um vídeo de eu experimentar autobronseador pela primeira vez aqui em pleno Youtube, em direto para vocês verem se corre bem ou não Portanto, após a minha pesquisa que eu fiz uma pesquisa muito grande Eu percebi que eu tinha que tomar banho e esfoliar todas as peles mortas, etc Portanto foi isso que eu fiz Eu já estou de pijama e eu pensei, porquê não? Tentar fazer esta experiência com vocês Portanto, eu percebi que estes dois fazem este é de secagem rápida este hidrata mais Isto tem resultados dentro de uma hora e de uma semana Isto eu não sei, eu não percebo muito bem isto Portanto, também temos toalhitas para pôr na cara mas acho que isso é já um processo mais rápido Portanto, eu decidi que vou utilizar este aqui E normalmente, pronto, já esfoliei o corpo já tomei bem, principalmente na zona dos joelhos na zona aqui no rosto fiz assim uma esfoliação um bocadinho mais leve Então, daí eu ainda estou de pijamas Ainda não Estar de pijama E normalmente, quando fazem a colocação deste género de produtos de autobrasadores utiliza-se uma luva Mas aqui a Glow não tem luvas nenhumas, né? Eu não tenho nada disso Portanto, eu tenho este paninho que eu vou fazer assim e vou pôr assim Pá, não me julguem malta! Decidi que era giro Então, eu não tenho nenhuma luva Então nós vamos experimentar E só neste momento Nove da noite Porquê? Porque imensas pessoas me disseram que resultaria pôr o bronzeador e isso ir para a rua como um dia normal mas que se eu suasse o bronzeador podia ficar com manchas e outras pessoas ou pessoas disseram que isso é que não acontecia nada que era tranquilo Outras pessoas disseram que ficavam cheio de manchas e que o que avonselhavam realmente era colocar ir para a cama Portanto, já são nove da noite eu sou a pessoa de me deitar muito cedo Neste momento se eu não tivesse a gravar este vídeo provavelmente já estava na cama Portanto, porque eu acordo cedo ou então deito-me cedo Então, vamos passar para aplicar o autobrasador Portanto, vamos fazer aqui em câmera os braços Estou um bocado nervosa acho que vou colocar aqui assim Não sai nada Esta é a cor o quê? Self tan lotion Não diz Vamos colocar aqui mesmo Isto é muito? Isto é pouco? Eu não sei Mas no vídeo acho que não diziam quanto E agora vou agarrar nisto vou estragar literalmente este pano e vou esfregar O meu maior medo disto tudo não é a cor A meu maior medo é ficar com com manchas Isto é o que eu não quero mesmo nada Mas isto, olha pela primeira impressão isto parece um creme Dá para ver logo que tem aqui um bocado de manchas de couro Mas isto parece um creme literalmente Portanto, não sei se isto foi pouco se foi muito se coloco mais mas vou colocar um bocadinho mais Ok? Está assim As pessoas que estão vituais a autobronzear se devem estar a rir tanto, tanto, tanto de mim de eu ter tantas incertezas mas malta é uma primeira vez para tudo e hoje é o dia em que a glória está-se a bronzear Também disseram para pôr por baixo das axilas para ficar com a mesma cor Senão vai ficar branco para espalhar bem nas mãos porque senão fica com manchas Portanto, estou a pôr aqui nesta zona Olha, agora é que eu reparei que isto está já Ok, vamos agora pôr na zona do peito Estou com medo de pôr no rosto sinceramente Mas vamos pôr porque nós queremos o full experience Tudo pelo vídeo pelo YouTube Por vocês, malta Agora estou a colocar aqui Acho que estou a espalhar bem Pelo menos sinto que estou a espalhar bem Já estou a passar para a cara Aqui na cara Acho que vou pôr aqui diretamente no pano Eu acho que isto não sei se faço ou não Vou subir a franjinha E vamos colocar então na cara Que sensação esquisita Malta, se eu tiver a fazer alguma coisa de errado digam Eu vi vários vídeos no YouTube antes Portanto, se eu tiver a fazer alguma coisa de errado digam nos comentários É a primeira vez que estou ouvida bispo Portanto Digam Eu com 23 anos de idade é agora É agora que eu vou ficar feia das manchas Eu acho que isto é uma pergunta lógica Mas também se põe nos pés Não se põe Eu sinto-me tão parma de fazer estas perguntas Malta Mas também acho que se põe nos pés Portanto Pelo menos na parte de cima Não sei Isto é uma posição um bocado estranha Malta Mas estou a esfregar-me principalmente bem nos joelhos Não sei se isso é certo ou errado Por causa de Pronto De ficar com manchas ou não Agora vou fazer o resto do meu corpito Mas fora de câmera Porque Acho que não vou assim pôr-me assim toda Não apropriada aqui agora Portanto Já voltamos a completar Voltamos E já coloquei o bronzeador por todo o lado Normalmente demora uma hora Pelo menos isto diz que efeitos de uma hora Result in one hour loss up to one week Nourishing Apicote oil Natural bronze self-tan lotion Portanto Eu utilizei este Já vos tinha mostrado isto Portanto Eu vou-me deitar Vou dormir Vou deixar isto a sentar E amanhã de manhã Nós vamos voltar a falar Para ver se isto realmente é resultado Se eu fiquei com manchas Se não fiquei com manchas Que é aquilo que eu não quero Lá está O meu primeiro medo Portanto Para amanhã O meu primeiro medo é Manchas Segundo medo é Que se note Que eu Parece uma umpa-lumpa Quando Quando acordar E o terceiro É que Sei lá Isto começa a escamar E que seja uma coisa mesmo Que eu não queria Resultados Que eu não quero Portanto Amanhã Vamos ver Se isto correu Mal Ou lindamente Ai Portanto Até a minha malta Portanto Dia a seguir A termos feito O alto ao bronze E digo-vos já Que Não correu Assim tão bem Mas A culpa É minha Portanto Antes de falarmos Sobre onde é que eu tenho manchas Eu não sei se vocês conseguem ver Uma diferença Ou não Eu fiquei realmente Mais bronzeada Mas foi um bronzeado Muito natural Portanto Isso é uma coisa Que eu gostei imenso Foi o fato do bronze ser realmente natural E não algo que notou-se logo Assim Laranja Umpa-lumpa Portanto Esse era dos meus maiores medos Eu realmente fiquei muito contente Com esse resultado Com a cor Do bronzeado Que ficou Portanto Isso eu gostei imenso Agora De resto Estou cheia de manchas Mas cheia de manchas Eu acho que isso notou-se Pelo facto de eu estar a fazer em vídeo De estar assim A fazer à pressa Não o fiz com o cuidado Que eu devia ter feito Portanto Eu estou cheia de manchas Nas mãos Acho que vocês conseguem ver Aqui no meu braço Não sei se na câmera Se consegue ver muito bem Mas Aqui no meu braço Esta parte está toda bronzeada Aqui temos uma mancha E depois branco Não sei se vocês conseguem ver isso Aqui temos uma mancha E depois branco Desculpa lá Mas a minha apelação Não está completamente feita Aqui Nas minhas pernas Também temos Nos meus pés Também temos Eu vou-vos mostrar tudo Para vocês terem uma noção As mãos é que estão mesmo más Mas é normal Eu não utilizei uma luva Portanto Era de esperar que as mãos Ficassem assim Neste estado Mas qualquer das formas É assim Se eu voltasse a repetir Não sei Porque eu fico muito bronzeada Portanto Se calhar até voltava Se eu me quisesse sentir Assim mais morena A messe de eu já ser Naturalmente morena E acho que eu conseguia Fazer um bom trabalho Se eu não tivesse feito Tudo à pressa Deixa só ter certeza Que eu estou focadinha Acho que tinha feito Um bom trabalho Se eu não tivesse feito Assim à pressa Para o vídeo Porque eu acho Que como eu estava A fazer em vídeo Estava a esfregar um bocadinho À pressa Não ficou assim tão bem E o facto de ter Um bronze muito natural É a melhor parte Disto tudo E aconselho vivamente A cor Pelo menos a cor Na minha tonalidade De pele ficou mesmo muito boa Mas vamos mostrar-vos as manchas Eu vou virar aqui a câmera Para aqui E quero-vos mostrar Não sei se vou conseguir Mostrar as manchas Mas por exemplo Aqui Não sei se dá para ver Em câmera Vou até por aqui Apontar um bocadinho a luz Mas aqui Temos aqui Que eu vou cair Temos aqui uma mancha Notória Que é basicamente aqui Sem bronzeado E aqui está tudo Branco à volta Está mesmo muito mal Está mesmo muito mal Aqui o bronze Aqui todo E depois aqui branco Todo à volta Nos meus joelhos Eu supostamente Esfoliei Mas não deve ter esfoliado Muito bem Ficou aqui um bocadinho Agarrado O bronzeador Os meus pés Eu acho que Os meus pés Conseguem ser a pior parte Malta Que eu vou-vos tentar mostrar Não sei como Mas pronto Tem aquela coisa típica Que quando separas os pés Fica com as linhas Brancas por dentro Eu vou-vos tentar mostrar Muito fácil Desculpem malta Eu também detesto pés Eu não queria estar-vos A mostrar os meus pés Mas Em nome do vídeo Se separarmos Conseguem ver Que está branco por dentro Conseguem ver Que está completamente branco Por dentro Ah E esta parte do pé Está bronzeado Ui Estou-me a ligar Ah E esta parte do pé Está bronzeado E aqui está branco No geral Eu gostei imenso Mas como vocês viram Eu tenho imensas mechas no corpo Nos joelhos Nos pés Nas mãos Nos braços Aqui nas coxas E na parte de trás De aqui Mas eu sinto que isso é tudo Culpa minha Desculpem a minha Só a fita com o cil Mas isso é tudo culpa minha Portanto No geral Eu acho que voltaria a fazer Com mais calma E com mais paciência Porque eu fiz assim Muito rápido E acho que ficou bem Ah Portanto Não sei Digam-me o que é que vocês acharam Deste vídeo Se querem que eu experimente Outra coisa Que eu nunca fiz Na minha vida Eu ainda estou de pijama E a meio de e meio Porque eu quis vos mostrar bem Porque sempre que fizemos O bronzeador com este pijama Quis vos mostrar bem E pronto Ah na cara Vocês devem querer saber Como é que ficou na minha cara Portanto Na cara Ficou bem Eu agora estou maquilhada Mas não foi para esconder nada Por acaso ficou lindamente E pronto malta Espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem ver mais vídeos Este género É só colocarem o bem de gosto Para saber que vocês gostam Subscreverem ao canal Não se esqueçam de ligar Os sininhos As notificações Para vocês nunca perderem o vídeo Seguiram-me no Instagram Ai coitadinha da minha Sofia Vou lhe dar mim Mimis malta Vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau